Você precisa beber água. Tem alguma novidade nisso? Não tem, né? Às vezes você se percebe cansado. Às vezes você se percebe com um raciocínio lento. E não relaciona uma coisa com a outra. Falta de água faz você se sentir assim. Você tem que tomar água para ter energia. Tem que tomar água para ir limpando as impurezas do seu corpo. Tem que tomar água para ajudar o seu corpo a trabalhar a seu favor. Não é à toa que o Senhor se esforçou em fazer a ponte das águas de um jeito mais agradável que Ele podia. Para que você pudesse viver bem. Para que isso pudesse te fazer bem. E para que a gente pudesse viver a vida ao máximo. E para que o Senhor se é marcado. O que é isso?